Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 E o mineiro também, que hoje eu já estou fazendo minha salinha de medalhas, né? Que eu quero aumentar mais aí essa salinha que, se Deus quiser, a gente possa conquistar o brasileiro esse ano. Eu gosto mais de conhecer. Eu estou conhecendo aqui, eu fui na Serra do Cipojá. Então, a minha folga eu curto mais com a minha esposa, que hoje eu moro com ela, né? E a minha folga é tranquila, eu vou no shopping, vou dar uma passeada só para disparar a mente também. E conhecer outros lugares também, que eu acho muito bonito aqui. Douglas, então através da TV Galo, que é o nosso canal oficial com o Teucedor, deixe seu recado aí para a massa, galera que vai apoiar você, o Atlético, nessa reta final do Brasileiro e vai estar junto com você sempre que você vestir essa camisa. Márcio, quero agradecer pela torcida de vocês sempre, que estão nos dando força dentro de campo e aqui nos treinos também, quero contar com vocês para essa caça ao Brasileiro aí que vai ser muito, que vai trazer muita alegria para a gente. Um abraço! Galo, galo!